A Esquadrilha da Fumaça apresentou a aeronave A29 Super Tucano com a nova pintura. O modelo será empregado a partir do ano que vem em suas apresentações em substituição ao T27 Tucano, utilizado há 29 anos. O A29 com a nova pintura foi apresentado na solenidade de passagem de comando da fumaça realizada em Pirassununga. Nós iniciaremos o ano de 2013 ainda operando o T27 até para concluir a formação dos novos pilotos recém-admitidos e acreditamos que no primeiro ou segundo trimestre do ano que vem nós já fazemos a transição do T27 para o A29 formando os pilotos que ainda não são pilotos do A29 e dando sequência a um programa de implantação operacional. Isso é, adquirindo experiência na nova aeronave e após desenvolvendo as manobras e o display de demonstração aérea da Esquadrilha da Fumaça.